Olá as pessoas, tudo bem com vocês? O meu nome é Cris, sou professora de redação e de expressão oral dos principais vestibulares e eu tô aqui hoje para falar sobre o tema de redação do Enem de 2019. Para você que não me conhece, quiser me conhecer, vai ficar o meu contato lá no final do vídeo, tudo bem? Então já vou começando a falar para vocês que esse tema de fato não estava sendo esperado por boa parte dos professores de redação. E muito provavelmente vários alunos devem ter tido dificuldades, principalmente na hora de entender o tema. Entender o que significa a palavra democratização, por exemplo. Alguns podem ter confundido com democracia, que não necessariamente é a mesma coisa, embora tenha uma relação. Mas lembrar aí que o tema democratização, que esse termo, diz respeito a tornar o alcance de todos. No caso aí, o acesso ao cinema. Obviamente que tem uma certa relação com a democracia, mas hoje em dia, como as pessoas confundem o sistema político democrático com outros, é um pouquinho difícil de entrar nesse mérito, né? Essas pessoas entenderam ou não esse termo, dessa perspectiva. E a outra parte do tema também com relação ao acesso ao cinema no Brasil. Então não era para você falar sobre qualquer coisa do cinema no Brasil, e nem necessariamente sobre o cinema brasileiro. Então é o espaço que o cinema no Brasil tem para que as pessoas consigam ter um acesso fácil a ele, né? E essa acessibilidade tem a ver com todos. Lembrem-se de que democratizar não necessariamente, eu estou me referindo a apenas um grupo. Eu não estou dizendo do acesso só de um grupo. Então seria interessante o aluno aí pensar de uma maneira mais ampla. Nesse sentido também, pessoal, seria interessante vocês fazerem todo um levantamento sobre as causas do problema. Sobre por que não se tem democratização, por que não se tem esse acesso ao cinema no nosso país. No Enem é sempre interessante levantar as causas. E com certeza uma das principais causas que o pessoal pensou foi a desigualdade social, foi a questão financeira. Principalmente porque o espaço do cinema ainda é um espaço bastante eletizado, os ingressos são caros, enfim. Então alguns poderiam ter feito esse tipo de abordagem. Porém é interessante pensar que existem outras causas menos óbvias, como por exemplo a indústria cultural. Uma indústria da cultura que só pensa em lucrar e não necessariamente em garantir acesso a todas as pessoas. E lembrar também, acho que é válido lembrar também, que muitos desses filmes dessa indústria cultural incentivam uma segregação de espaços. Que o espaço da cultura, como cinema, teatro, são espaços eletizados. Então muito se passa também por meio desses filmes, esse tipo de ideologia de segregação espacial das diferentes classes. Outra causa também poderia ser a pirataria no Brasil. Já 1º de novembro, agora mesmo, na Folha de São Paulo, vou deixar o link aqui pra vocês na descrição do vídeo, a Polícia Civil bloqueou 136 sites de conteúdo ilegal e 100 aplicativos de streaming que não pagavam direitos autorais. Tô aí citando um pedaço da matéria. Então muitas pessoas, por variados motivos, não vão ao cinema e sabem que depois vão poder ter acesso a esse filme de uma maneira ilegal. Então a pirataria também contribui para essa falta de acesso, esse impedimento ao acesso. Um outro motivo também aí seria a quantidade de cinemas. Infelizmente, nem todos os estados e cidades brasileiras têm cinema, o que dificulta ainda mais o acesso por parte daqueles que não têm boas condições financeiras ou meios de se locomover até a cidade que tenha esses cinemas. Deixei aí pra vocês uma matéria do Jornal da Paraíba falando dessa pequena porcentagem de cinemas no estado. E é válido lembrar que esse é um problema histórico, já que as diferentes regiões do país foram desenvolvidas de maneira desigual. Consequentemente, o acesso à cultura, às artes de modo geral, também vão ser aí completamente, ter um acesso completamente diferente. E eu queria trazer pra vocês também uma abordagem um pouco diferente desses aspectos que nós fomos elencando. Porque devido à desinformação de muitas pessoas, não se sabe que existem exibições gratuitas de cinema. Então seria talvez interessante pensar numa redação por que que essas pessoas não têm acesso a essa informação. Seria a responsabilidade de quem? Quais instituições isso? E eu trouxe pra vocês dois exemplos de exibições gratuitas que acontecem em São Paulo. A SPCINE, com a SPCINE, que é uma empresa de cinema e de audiovisual de São Paulo, que é a iniciativa da Prefeitura da Cidade. E o CINUSP, que fica dentro da USP e promove sessões gratuitas de filmes seguidos, esses filmes seguidos de debates. Mas muitas pessoas que têm acesso a essa informação muitas vezes não comparecem a essas sessões de cinema porque não têm tempo. Porque fazem várias outras atividades e muitas vezes acreditam que dedicar tempo pra arte, pro cinema, seria um desperdício total de tempo. E essa visão, na verdade, vem em grande parte por causa de uma educação utilitarista que recebemos das principais escolas. Essa visão de que só se deve gastar tempo com aquilo que vai cair na prova, com aquilo que vai trazer um retorno financeiro, o que vai me fazer ganhar dinheiro. E não é bem assim que se funciona. Então, eu tô até trazendo aí o exemplo do filme Entre os Muros da Escola, que é um filme que aborda a escola de uma maneira diferenciada, reconhecendo a cultura das diferentes crianças. Então, é um filme que fala também de construção identitária, enfim. Então, outros valores na nossa educação deveriam ser priorizados. Bom, aqui foi uma breve aula, uns breves comentários sobre o tema. Pra quem quiser entrar em contato comigo, tô deixando aí os meus contatos. Trabalhei por vários anos em cursinho comercial. Também já dei aula pra outras classes sociais também em cursinho. Tive vários alunos que já conseguiram passar em vestibular, inclusive em primeiros lugares. E fica aí o meu contato, caso você tenha interesse em fazer algum curso, tá bem? Então, obrigada pessoal. Espero que vocês compartilhem e comentem.